Se eu fosse um pokémon leandário Trocou de arma Aí tu vinculou as duas quantas lá Jesus Que nadeira Tava os dois meados Por isso foi de coach, não foi de alpha Se vocês não tivessem meados eu não ganhava com o jogo não Que isso? Só um Kappa vai Nunca pedi nada jogo Caralho coisa linda Quando de braço está tendo Natural? Que jeito chega? Só se eu fosse um pokémon leandário Trocou de arma Marcio Samuel mandou um real Espero um dia jogar com você linda Mas dá pra jogar Marcio Tá mito aí? Dá pra você vir em três partidas comigo É um dos benefícios de ser membro ou sub Mano Falei pra você dar exclamação mesmo aí Se tiver contamento aqui nós já joga Pô Mano é, se tiver a... Tá fácil Kiwi Calvo mandou um real Um item três quilômetros de testa até o nariz Até o nariz Até o nariz Até a nuca Basta vincular sua conta no Discord E terá uma sala exclusiva pra você E cargo também, óbvio Entra lá Convite Tá aí na descrição Minha um imortal Tava 75 pontos F total Porra Fin para você Não dá pra você Veja uma ponta Pedra Granado Olhe o rote Olhe o flash Tiru uma linda Olha a pedra Bom bom olha o flash Bora filho, vem. Tá pra lá. Minha brimera minha vida Toda hora parece originário Deixa eu lembrar de fechar a live O que é sua cabeça? Aí tu vim com o lado a sua, se conta a sua. Jesus! Pena deira, viado. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Caralho, escara... Meu Deus... Ok... Ok... Crê. Fique em caço! Oh... Olha o meu smoke! Que smoke que ele tá vendo aqui? Ah, só tem cheiro aqui pra ver... E aí E aí E aí Matei um 99 para o meu Deus do céu cara pera aí idiota para jogar clutch cara os dois caras miado idiota não faz uma o 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Aaaaah! Paciência, me dê, senhor. O cara segurando minha camisa. Oxi, o barão mordendo. Não dá vontade de ir no Mito? Você se auto-responde, mano? Pra eu pensar no perco, hein? Só um pouquinho. Não tinha como, cara. Adivinha? A humanidade vivia chorando. Ai, eu não tenho amiguinhos para jogar. Isso é muito apelhão. Isso é muito apelhão. Mano, mas tipo assim, tá 5x1, por que que esses caras estavam deixando? Tchau!